Aí manja no serviço, tropa no jeito, vai ficar boa também, vai ficar boa boa, galera a tropa vai descer, pode deixar a tropa descer, abre aqui Júlio, isso, pode abrir aí, tudo, pode passar para cá, a aguinha nova, então galera, seguinte, tropa descarregada, cada um vai pegar agora o seu animal e vai partir para o serviço. Fala galera, tudo bem com vocês? Comigo está tudo certo, graças a Deus. Galera, eu sou o Carlos Ordain, a serviceira começou, porque começou a chover, o milho nasceu, olha só como está bonito, então que Deus abençoe as roças, as plantações, atrasou um pouco o milho, o milho começou a penduar agora, deu a espiga pequena, mas vai dar para colher se Deus quiser. E é o seguinte, hoje a gente está aqui com o caminhão 113 Muriçó, que tem serviceira, arrendamos uma fazenda nova aí, uns 20 alqueros de terra, e a gente vai trabalhar, porque quem tem boi vai trabalhar, quem não tiver, senta no sofá e assiste nós trabalhando, e hoje estou com um cara aqui, que é estagiário novo, ele já fazia um ano que ele queria vir aqui trabalhar com a gente, e hoje ele veio lá de Paulinho, é a cidade? Isso. É meu amigo Lucas, fala Lucas. É Júlio. Júlio. Fala galera, tudo bem com vocês? Aí galera. Estamos aí ajudando hoje, fazendo um sonho aí, obrigado pela oportunidade. É isso aí. O Júlio, eu falei errado, ele lá de Paulinho, o sonho dele era vir aqui ajudar o Carlos Jordan, eu falei, pode vir nas férias, mas ela vai trabalhar, pegado aqui galera. E a serviceira não para, né Júlio? Não para. Você achou que era assim, ou achou que era uma brincadeira? Não, eu já esperava já. Você já esperava que nós ia trabalhar bastante? Já, já esperava. Ele ontem foi lá em casa, falou, eu quero, eu falo, cinco horas da manhã você está lá na porteira lá, e ele já veio cedo, deu tudo certo, e cá estamos até uma agona para ele andar aí, que é a égua nova, ele vai ter a oportunidade no final do vídeo de batizar essa égua, então escolhe um nome aí, vai comentando, que o Júlio, né Júlio? Isso. Vai batizar a égua aí no final do vídeo. E a gente colocou a agonha para engordar e começou a engordar agora. Essa agonha aqui galera, a gente trocou com a mula traçada, começou a andar agora, a engordar um pouquinho, e o Júlio hoje vai na serviceira com ela. Bom Júlio, é o seguinte, você que vai fazer tudo no lugar do Moreale, que você está de estagiário hoje, beleza? Beleza. Estagiário novo, vamos ver se ele vai passar no teste de estagiário. A gente vai pegar hoje os cavalos para trabalhar galera. Nós temos que fechar um gadão pesado lá na Alvorada, são 20 cabeças, uns garrotes nelores, e aí aqui tem que pegar a tropa, a tropa de serviço. E uma das tropas é a égona, que o copinho vai nela, a égua de tambor. Égona bem boa de tambor. Ô Júlio, vamos levar essa égona junto, para nós pegar lá, para amadrinhar ela. Nós vamos pegar a égona de tambor, ela é máquina. Quer montar na égona? Já vai louco nela. O Júlio já está montando na égona, já está até repassando ela para nós, ela é domada, mas ela é ligeirinha galera. E a gente vai engordar ela para o pão na charrete. O Júlio já vai fazer um cabreço ali, o pãozão já da... Ele falou que desde os 4 anos você anda de cavalo? Desde os 4, eu peguei com o meu pai lá, desde os 4 anos de idade ele anda de cavalo. Deu certo que ele já pegou a égona e vai trabalhar nela hoje, hein? Égona, vamos ver se ela é boa de serviço. Vamos traiar para ele daqui a pouco. E o Júlio está de estagiário. Aê, Júlio, ligeiro, hein? Pãozão galera, aqui sim, ó, tá vendo? E nós arrumamos um estagiário novo, o Júlio. Ó o cavalo malino. Júlio, vamos chegar na égua, olha lá, quer chegar lá e ver se ela deixa pegar? Leva esse cabreço, se você conseguir, você já pega, se não você troca ela aqui para mim. Tá. Vai lá. Põe a câmera na cabeça para a turma ver que você vai pegar uns aumentos, ó. Põe aí, vai gravando. Deixa eu ver o teu boneco aqui. Ficou apertado? Ajeita aí, regulei. Ficou, vamos? Ficou, peraí. Eu regulei para não cair a câmera. Já vai conversando também com a turma e vai gravando no canal, que você está exclusivo no canal do Carlos Jordão, hein? Já vai conversando. Qual que é o nome da égua lá? A égua lá? Não tem nome não, põe ela. Tamborzeira chama ela. Tambor. Não tem nome não, põe ela. Xandóvis. Xandão. Xandóvis. Vai lá, Julião. Vamos lá, galerinha, pegar a égua lá para o Moreale. Hoje estamos aí fazendo um sonho realizado aí. Hoje nós vamos trabalhar. Tentar pegar a égua de tambor ali. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. O cavalão hoje está que está, ó. Vem, vem, vem. Vamos ver aqui. Calma, tamborzeira. Ó, galerinha, na primeira já conseguimos pegar aqui. Vamos ver. Vem cá. Hoje... Hoje... Hoje é trabalho. Hoje não tem essa não. Tá aí, galera, conseguimos pegar a égua de tambor. Agora vamos tentar montar nessa aqui. Gente, falar a verdade, gostei muito dessa égua que hoje eu vou trabalhar com ela. É uma égua ligeira, eu gosto de cavalo ligeiro. Gostei muito dela. Ela só é novinha, então nem julgo ela de dar um pouquinho de trabalho. Mas, porque eu estava esperando, ela é até uma égua bem calma, bem mansa. Vamos ver aqui. Agora vamos levar lá para o Jordão. Ó. Bora. Vem. Já vão pensando aí, dando umas ideias aí, com o nome que eu vou dar para essa erguinha. Eu já tenho alguns em mente, mas não sei. Vamos ver se vocês vão gostar. De primeira, achei que ia estranhar. Não achei. Tá bom mesmo, hein? Da câmera aqui para nós. Aí, galera, o Júlio, tá bom de serviço. O que vocês acharam do Júlio aí? Com a agulha, a agulha, Júlio, como é que é? É boa, ela é ligeirinha, gosta de cavalo ligeiro. Ela tem rédea? Tem. Vamos ver, põe uma rédea nela aí, para nós ver. Vira ela. Depois você vai pôr outra hora, né? A selona, né? Aí. Tem que mexer mais, né? É isso, ó. Pessoal, o que vocês acharam do Júlio aí, ó? Comendo o serviço dele, se é bom ou não. Se for bom, nós vamos ficar uma semana com a gente aí, hein? Bom, vamos lá, Julião. Seguinte, você vai ter que ir agora puxando. Eu vou de caminhão. Nós vamos ter que ir lá na outra propriedade pegar uma reta. Você sabe onde é? Não. Nós vamos pegar uma reta, então você vai puxando a égua. E eu vou de caminhão. Você vira aqui, ó. Vai reto e vira aqui para baixo. E a outra propriedade é ali na pista de laço, ó. Na de lá? É ali, ó. Você sabe onde é a pista de laço? Sei lá, onde está a arena, né? É, lá onde está a arena. Já foi lá? Já. Então vai lá, vai lá que é lá. Eu já vou lá. Eu tenho que pegar uma reta. Tá. Só deixar o cavalo louco sair, não sair não, que ele é louco. Vai lá, vai lá. Cuidado, hein? É bem assim mesmo. Ela vai aprendendo, vai ficar boa. Vou pôr a traia nela, você vai executar ela. Aí, pessoal. Vai lá, vai lá, Julião. Julião é um ótimo estagiário. O Carlos Jordan. E aí, vocês comentam a nota dele de 0 a 10 aí. Quem sabe não é um contrato júri para trabalhar para nós. Se ele for bom de serviço. Para ajudar o cupim gerente na servicira da roça. Bom, tem muita coisa que vai acontecer hoje, galera. A gente vai trabalhar, carregar um gado, hein? Fechar um gado, trabalhar. Vamos embora. Bora, 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 bora. Caminhão de três muriçoca. Partiu. Pessoal, comenta de onde vocês é. O Julio lá, de Paulinha, perto de Sumaré. Um abraço para todo mundo de Sumaré. Para todo mundo do Brasil inteiro. E esse vídeo é especial para o Julio, beleza? Comenta se você está gostando, de onde vocês é. Deixe o seu like. E no final do vídeo, a gente vai batizar aquela égua lá. Vai dar um nome para ela. O Julio vai dar um nome para ela. Então, vai deixando um comentário qual o nome da égua que vai ser. Bora lá. Olha o milhão aí, ó. E a alva está na segunda já, o milho, hein? Olha aí, ó. Bora, bora viajar. O filhãozão Julio já está no jeito. O moleque é bom de serviço, hein? Já pegou lá, ó. Os cavalos. E vamos ver o que a gente vai pegar agora. Vamos ver se nada leva esse burro para serviço. Vamos ver se o burro encosta aí. Vê se o burro encosta e pega ele. É. Vê se ele encosta, né? Nas éguas. Pegar esse burro para o copinho hoje. Não vai encostar, né? Deixa eu ver se ele vai de madrinha na água. Ih, já foi embora o burrão. Sobe lá em cima. Lá tem um marcador lá, ó. Na reta do caminhão aí. Eu vou subir lá. É, galera. Quem tem boi vai trabalhar. Quem não tiver não vai. Vocês têm que começar a mexer com gado. Todo mundo começa um dia. Se bem que o gado abaixou aqui, hein? Está ruim mexer com gado. Cidade de vocês. Comenta. Aqui a deserrada está barata, hein? Cidade de vocês. Vamos lá, descendo o marcador. Carregar a tropa. O marcadorzão. Uuuuh. Vamos lá, galera. Chegamos aqui. Vamos embarcar na tropa agora. O Julio, vamos ver se está... Julião, vai louco lá dentro. Vamos ver se você está ligeiro. Você vai ter que pôr a regona. E a reguinha vai ter que tirar... Ela é tambor, né? Ela é tamborzeira, é. Pois é, a reguinha vai ter que pôr um cabrechinho nela. Vamos lá. Camião, vamos. Camião, vamos. Uuuuh. Vem, burrão. Vem, burrão. Burrão, vem. Ó, o burrão quer trabalhar, hein? Vamos ver se o burro entra aqui dentro. Burrão. Vamos lá, burrão. Ô, Julio. Cerca aí para fora, burrão. Ó, vamos ver se nós pegamos o burro. Burro. Burrão, ô. Uuuuh. Uuuuh. Olha nele. Joga atrás nele. Isso. O que vai ficar louco, né, levar esse burro para ele de serviço? Aê, bro. Agora não sei se eu levo o marreto ou levo o burro, hein? O gado lá é muito ligeiro? Ligeiro. Quem vai no burro? O gerente, né? Ah. Daí, deixa eu ajeitar. Segura o burro, né, vai embora. Vai. Basta o pé dele, aquele ligeiro no pé. Burrão. Uhum. Se ele for o gerente saber mexer, né? Se for o gerente, ele não sabe se ele é bom, né? Eu nunca mexia com ele no serviceiro. É. Mas, põe lá dentro do caminhão, vamos levar, vamos levar o burro. Cuidado com o pé. Burro, vai para o serviço, trabalhar. Vai, rapaz. Caminhão, burro, vamos. Vamos ver se ele sobe no caminhão. Caminhão, burro. Caminhão, vem. Dá trabalho até para subir. Caminhão, vamos. Caminhão, vamos. Caminhão, burro. Vem. Caminhão, vamos. Passa para o lado de fora do pau aqui. Aê. A direita ele. Vamos. Caminhão, vamos. Vem. Caminhão, vamos. Burro. Uhum. 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 Caminhão, vem. Aí, vamos ver se ele vai. Vem. Segura que ele vai ver agora. Tem jeito que não vai entrar nem. Não enrola na mão, não. Tá bom. Deixa ele ver aí, a Ego. Burro. Caminhão, vamos. Ih, boné do serviço, não. Amarro o burro assim mesmo. Aqui? É. Vamos amarrar lá no outro lá, no de lá. Aqui? Isso. Uhum, é bom. Vai ficar bom de serviço trabalhando com nós, hein, ô. É. Vamos amarrar ele meio curto aí. Aí. Vou ter que amarrar no ar. Tá bom. Aí. Burrão. O cupim louco vai ficar louco, gerente. Vamos ter que carregar agora o cavalo. Galera, vamos pôr a tropa pra frente. Que a aguinha vai surta aqui dentro. Eles vão surta? Não, é pra amarrar. Só o burro e a... Só a Egoinha que vai. Uh. Burrão, vai. Burrão, ô. Marra isso lá. Cabeça ar aqui nesse pau. Vou pegar outro cavalo. É, mais perto possível. Não, não precisa junto não. Aqui no outro. Isso. Quer pegar? Tá. Agora a gente vai pegar o... Marretófolis. Uh, Marretófolis. Quem tem boi vai trabalhar. Pega vai ser batido hoje, hein, galera. O Júlio tá indo. Hã? Esse vai lá atrás. Vai lá também. Só deixa a Ego atrás, Surt. Tá. Marretófolis. Vai lá, bro. Aí manja no serviço, hein. Tropa no jeito. Agora vai carregar a Egoinha, Egoinha. Nunca subiu no caminhão, hein. Vamos ver se ela vai ser boa. Não, já subiu sim. Ela veio no caminhão, né? Como que não subiu? Não, não subiu. Vai lá. Vai lá que você tá prendendo. Tá indo bem. Passa uma focinheira nela. Vem cá, vem cá. Uh, uh, uh. Ó. Cê do mona. Peguinha nova, galera. Nunca trabalhou com nós na Lida. Hoje ela vai pra Lida. Vamos. Caminhão, vamos. Caminhão, vamos. Caminhão, vamos. Vamos. Uh. Vamos. Cuidado com a mão, né? Não enrola a corda da mão, não. Aí ela joga, ela já vai. Deixa ela ver. Calizar. Vem. 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 Vai vai lá, vamos. Vai vai lá. Ó, vai ficar boa também, hein? Vai ficar boa, boa, boa. Vai. Vai. E aí, galera? Serviceira, bora, Júlio? Bora. Ó, a água do Júlio já tá aí dentro. Vambora, vai fechar aí. E hoje nós vamos ver. Levar dois cavalos, um a mais. Se o Cupim quiser ir no... Bora, Julião? Bora que vai chover. Bora. Fizendo burrão pra testar no serviço, mas vai no serviço hoje. Vamos ver. Pegar pegando, Júlio? Oi? Pegar pegando, descendo? É. Ô, gerente, trouxe o burrão pra você. Burro? É. Rapaz, vambora, vambora. Vai louco nele, sabe que ele é bom no serviço? Ah, né? Vai ver hoje. Então vai, vamos carregar. Se você é um buzão, um burrão, o Cupim gerente, vai gravando pra nós o... O burro é bom no serviço. E o gerente é bom? É, bicho, pô. Ah, vou mandar aqui agora mesmo. Vou mandar aqui agora mesmo. É, galera. Não faço não, Júlio. Hoje você vai trabalhar mesmo. Tá errado. Sem dar esse arco, sabe? E aí vai. Olha lá, estragando. Tá fazendo alvorada. Estou ficando com a tropa na alvorada. Burrão tá aqui dentro. A tropa inteira vai carregar e paga. Olha o Lapier, Capim, Capiaçu, conhece? Conheço. Lapier, Capim, Assuna, corta tudo lá. Capim também? Tem. Tá bonita, hein? Tá bonita, hein? Ó. Verde. Verde. Olha lá. Ó. Galera, chegamos na serviceira. Agora tá tudo verde. Tá bonito, ó. O Benete. E o teu estagiário aí? Ah, estagiário é firme. É. Deixa eu carregar uns lanção aqui. Esse aqui é o qualquer mesmo, teu nome? Gustavo. Gustavo, estagiário do Cupim e o... Luca, o Júlio. Júlio, é o estagiário nosso. Atrás tá tudo aí. Trouxe um cavalo pra cada um, viu, louco? Galera, é o seguinte, trouxemos também o curral aqui, ó. Porque essa parte da Fazenda Alvorada tá quebrado. E a gente trouxemos aqui, ó. Colocamos os lances. Pra proteger. Ficou bem melhor, que não vai mexer com gado tudo aqui. Galera, a tropa vai descer. Pode deixar a tropa descer. Abre aqui, Júlio. Isso. Pode abrir aí. Tudo. Pode passar pra cá. Hoje tá descendo já o marreto. Pode descer a tropa tudo. Vem, vem. Uh, marreto. Uh. Aguinha nova. Ê, burrão, Cupim. O burrão tá aí. Burrão do mal. Espera que a Nigel não bebe, meu Cupim. Ele é veiaco. Burrão não quer descer nem a pau do caminhão. Burrão. Cupim, solta a EG e troca ele. O burro não quer descer. O burro vai dar um trabalho pra nós no serviçoiro hoje. Burro quer ficar dentro do caminhão. Então, galera. Seguinte. Tropa descarregada. Cada um vai pegar agora o seu animal e vai partir para o serviço. Será que o Cupim, gerente, vai no burrão? Você vai na aguinha, ô? Vou na aguinha. Então vai. Eu vou no marreta. Acho que vai sobrar um cavalo. O teu primo vai montar também? Vou montar lá atrás, ué. Ele vai montar lá atrás? Vai. Vai também, Lucas? O Lucas é boiadeiro, Lucas? Cupim, pode escolher o teu cavalo. Vai com esse burro, né, mano? Vai no burro, louco. Vou roubando o serviço. Será que esse burro é uma máquina de trabalhar? Posso tirar a piada dele no meu par, senão... Burrão, ué. Olha lá, Cupim. Canivete, ué. Burro canivete é o nome dele. Você vai também, Lucão? Você anda, cavalo? Então, eu falo o seguinte. Vai no marreta. Só que aí alguém tem que empilo, hein? Quem que vai empilo? Na revés, um pouco. Então, é o seguinte. Vamos dividir a tropa. Esse aqui é o cavalo teu, tá? Você sabe andar mesmo? Sim. Cuidado, hein? Sabe andar, Cupim? Sabe. Ó, cada um tem essa cela aqui. E algum animal vai ter que ir sem cela. Eu tinha um arreio lá, não pegou, hein? Bom, galera, é o seguinte. A gente vai ficando por aqui no próximo vídeo. A gente continua. Vamos ver se a peãozada sabe selar a tropa. Que a gente vai trabalhar agora. Beleza? Você pega aquela cela ali, ô. Está ali? É. Muito like, muito vídeo. E até o próximo vídeo. Acompanha a gente trabalhando aqui, galera. Vai dar show. O bicho vai pegar. Peãozada, estagiário nova, vai ter que trabalhar. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau.